Ah, acho que ele estava fazendo no YouTube. É no YouTube, é para o YouTube. Ok. É lá. E outra vez este gajo. Estou farto de apanhar este gajo. Esses tweets de TV que era... Por acaso também já o apanhei hoje, caralho. Isto é perseguição, não é aqui? Ah, para aí? Não entendo, é mesmo ao meio da confusão. São muito logo todos. Para. Já vai tudo. Tentei ficar junto. Por que aqueles gajos desceram tão rápido? Estou a ir a pique. Se é merda é cheat. Acho que já é uma cheataria assim. Ui, já tem tantos gajos aqui. Caralho de fogo. E eles me atacaram. Não era tão no chão. Ui, ui. Era eu, era eu. Não devia ter feito isso. Fiquei sem munições. Mas... Ganhei eu algumas. Energy. E aí, atrás, atrás, atrás. Estão por todo lado. Esquece, esquece. Estão por todo lado. Ah, mas... É para isso que eu não gosto de ir logo para para a Batataba. Não dá tempo para... Pois? Logo com os porcos. Foda-se. Se eu tivesse munições, ainda me tinha safado. Minha morte aí, mais um. E mais, estávamos os três completamente separados. Mas, pronto. Nós estávamos juntos. O ruim é que está longe. Eu não estou muito longe de vocês. Chegou para morrer. Olha, me estás com uma sequada. Eu o matei. Aqui para até aí. Aqui para até aí. Aqui para até aí. Aqui para até aí antes de ir lá. As restas de cenas amarelas e tudo. Uh! Comigo já estão a acabar comigo. Estão a vir aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai salvar-lo. Oh, caralho. Já foste. Foda-se. Muito tempo. É, isto tipo, aqui tem que ser... Tem um gajo que tem que ter sorte. Mas há muita gente que faz sempre sorte. Tá, mas só uma equipa disso tudo é que safa. Tens quatro squads caem aqui e só uma que safa. Eu sei. É o que eu estou a dizer. Tens de ser aquela que safa. Mas o pessoal faz sempre isto. Safares continuas. Fares. Bora outro. Safares começa. Safares começa aí sempre assim. Mas eu digo, eu prefiro isto do que fazer como foi à bocado. Quis fazer Ludo durante 30 minutos e depois morro. Já estou igual. Está bem. É. Pelo menos assim, se te safares, safares. Parares, olha. Bora outro. Agora ali estás a jogar 20 minutos. Espera aí que o jogo foi abaixo. Ah. Já está a entrar outra vez. Não te segura. Digo? Não é? Digo eu, não é? Pai, eu também para apanhar assim grande seca a jogar... Ah, só o gajo está ali às escondas. Ai foge, às escondas. Ah, vamos ali apanhar a luta. Depois aparecem uns gajos e matam. Tiapa, que é que foi todas essas... Está um gajo adorado e o caralho. Todos cheios de luta e morros. E vem um gajo qualquer e tal. Para mim é mais frustrante do que isto. Do que isto para o meio da confusão. Para baixo. Para o meio da confusão já sabes. Opa, já cheguei a eliminar tipo duas quadras abfatadas. É isso. Já aconteceu um gajo para o meio da confusão e consegui... É difícil. Quer dizer, mandaram-me abaixo. Mas, também te digo já. E aprendes mais assim. Do que... Com o contrato. É, precisa de ter calma. Precisa de ter calma e sorte com o caralho. Eu apanhei uma arma, apanhei aquela nova Eva que não tinha nem município. Isso, isso. Dar cabo das municípios que é um instantinho? Sim. Vou lá com o Lifeline. Isso vai ser um bom combate. Eu posso ganhar isso com um olho fechado. Ou com um olho fechado. Vamos fazer isso. Eu não tenho que aparecer. Desenvolvindo seu campeão. Bé, me e meu irmão. Micro Rush. Outra vez eu. Olha, outra vez o mesmo sítio. Coda-se. Não faças isso. Vamos! Então vamos. Mais tranquilo. Ya, podemos ficar indo em cima desta nave. Qual nave? Onde é que está a nave? Não, esquece que estão todos aí para lá. Estou a brincar. Podemos é ir ali ao bunker. É, bora lá. É tranquilo. Também costumo ir para lá malta, mas... Como está aqui o azul... Olha, acho que está aí mesmo para lá malta. É que ir a pique. Estou a ir. Mas é entrar logo lá para dentro. Que é onde está o melhor luto. Está muito a gente aí. Estou com muita sombra. Estou com muita sombra. Mas que eles não... Uh! Entramos. Estou aqui. Já estão aí. Já estão em ti? Já estão aqui pessoal. É uma team, mas não estão armados basicamente. Está o. É esse. Essa Bangalore está armada. Mas está o outro para baixo que já não está. Estou aqui para pegar um beacon. Reloading. 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 Enfim. 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 Cuidado. 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 Está o outro armado. Estão ativando um tempo? Foi-se. Foi-se. Foi. O outro estava dentro. Reloading. Estão ativando um inimigo. Parece que você está escutando a linha. Está aqui. Estão ativando. 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 Já fizeste o recover da cena dele? Eu não fiz. Estou ativando. Deliver. Alguém fez? O que tem? E agora para fazer revive o gajo? Atenção. Temos que ir a um sitio desses de revive. Olha, vamos para o túnel para o outro lado. Vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado depois. Vem-se. Só carregar aqui um bocado do fuel. Para curar a vida. Subete uns shields. Eu não tenho mais shields. Para fazer o recover. Também fica para ele. Já te arranjo. De que maneira é daqui é que apanhei este? Eu já tinha um azul. Queres apanhar o meu? Que está cheio. Está atrás. Ah, também fica para ele. Acá havia uns shields azuis dentro do banco. Ah, havia um... Um curar... Estou a ver muita gente aí. Um curar, um curar, veja as 6. Eu vou lhe fazer aqui o recover. Eu vou testar e põe fumo antes de... Estou a vir, estou a vir passe. Vem, também eu. Estou a vir aqui. Como é que ele está? Está aí, olha. Como se não vês com esta mira, meu? Foda-se. Eu lhe tenho. Ah, consigo. Ah, e a como? Vou lhe fazer o recover. Cuidado. Já os vazaram? Bazaram-se. Estou a uma, gajo. A lifeline está a Sôr completamente. Não é só a lifeline. Não sei quando é que o gajo foi, meu. Agora não é para as casas. Há um morto. A agência é da mesma equipa? Sim. Eu não me importo, não se preocupe. Não me importo. Estou a vir tão... Não me importo. Eu vi o gajo com o ultimate, o gajo. Eu vi o gajo com o ultimate, o gajo. Tive-me curar sim o score. O gajo tem o ultimate, deu. Dê-l. Dê-lhe as minhas shields e rechargativas. Estás sozinho? Marquem-nos, marquem-nos, pois é onde eles estão? Opa, foda-se! Estavam todos rotos já, todos! É que lixar, matei os dois, não quero saber. Roto? Dê-me uma shield de rechargem. Todos rotinhos, meu! Não me tires os prestígio, salve-vos a vida. Dê-me uma shield de rechargem. Se eu tivesse um carregador mais longo, tinha-os morto. Pois, mas não gostas deste arma? O que é que és? Já tenho. Não temos essa nesta para recuperar shield. Eu tenho só dois, pois não os posso usar. E um vou usá-lo. E do outro gajo, tiraste tudo? Não, não tirei tudo de todos. Vamos ouvir aqui nas casas a ver se há alguma coisa. Olha, o package daquele lado. Quem é lá? Tenho 6 bolas numa, 15 na outra. O que é que estás a usar? Peacekeeper e RE-45. Ou seja, tudo junto não dá para matar um gajo. Eu posso te dar munições... E nessas caixas desses gajos aí não há nada? Vou aqui sim. Olha, peraí, mas há aqui coisa. Vamos aqui a coisa antes. Vai ter uma arma máximo com 5 balas também. Olha, gente, gente, gente. Chiu. Vamos lá para o f... É ruim, tá já? Aqui para o ruim. Estou só aqui a fazer um lutezinho já e vou ter com vocês. O que é isso? Ui. Ui. Mimo. Sabes que esse shield não dá mais defesa que o roxo. Ah, não dá. Não, não, não dá. Dá a mesma defesa que o roxo. Dá a habilidade de... Quando fazes finish a um gajo, carrega-te o shield todo. Ah, já fiz isso. E carregou-me realmente... É. Mas não dá, não dá mais... Dá mais dano. Não dá mais defesa. Que o roxo. Por acaso aperfei-me disso outro dia também. Assim, foi um gajo. Olha, protege-me que eu estou... É que eu nem ouço nada do jogo quando vocês falam. Olha, vão vir atrás de nós, certamente. Caramba, a mira. Ah não, mas calhar estamos na zona. Eu tenho uma mira azul só. Juro que não conseguia acertar um tiro sem a mira. Nenhum. Foda-se. De carregar o meu shield. Não está cheio. Há ali coisas azuis. Não conseguia chegar roxas. Mas não tenho um capacete azul. Como é que se acha que há roxas? Parece que não ter visto aqui uma cena roxa. E está tudo por fazer loot, se precisarem ainda. Não, não está. Está aqui um shield azul. É o quê? Shield azul. Mas gosto não é. Vai em cima. Estou a ver ali um shield azul. Olha, vou ter contigo o serrão. Quando puder já anda ali. Olha, se tu és para carregar o shield. Não tenho granada. Preciso também. Kazan 3. Não vou carregar nada, vou lá sim apanhar o shield. A shotgun bolt aqui. Level 2. Onde estava o shotgun bolt? Está aí no chão. Era 2. Level 2. Os garros devem estar ainda aí. Quer dizer que eles são doido para a direita e não para a esquerda. Não por aqui para este lado. Tira um sniper. Ah ah não. Só tem pegado nisso. olutely加油. Você está ali no dificil? SeAST também! Eu não tenho no sniper por isso. Vamos lá. Vou deixar-lhe vir a eles. Eu não tenho mira se te quero. Está a conhecer alguma coisa? Já está mesmo lá em cima. Já está acertando o meu decoy. Eu apanhei-lhe a cabeça de tiro porque o gajo não acertou um tiro. Queijo que o gajo ia disparar, pumba mudado a atenção. Olha, faça um pingo no gajo. Está lá em cima tudo. Já li. Aqui lá em cima. Atenção. Atenção. Já estão em cima do telhado? Estão todos em cima do telhado. Estamos bem abaixando. Oh! Estamos em fogo cruzado. Estamos em fogo cruzado. Estamos no meio de duas ou três equipas. Olha, esconde dentro de uma casa logo. Ele está a batir sozinho. Está sozinho, não há ruínas. Esconde dentro de uma casa, não há ruínas. Espera. Estão dois gajos. Estavam aqui os todos. Um a tentar reviver o outro. Conseguiu. Claro. Está outra equipa lá em cima nos montes. Aqui para aqui. Vamos ver se vamos buscar. Estão em cima dos telhados. Já me viram. Estão em cima dos telhados. Já me viram. Estão em cima dos telhados. Estão em cima dos telhados. Estão em cima. Estão na espera que eu vou buscar a luta. Estão em cima dos telhados. Fica no chão. Acaba com iom que é para eles não secarem. Estou a curar. Está outro no telhado. Este é o outro no telhado. Onde é que ele está? É o do telhado? Não. Está aqui, está aqui em mim! São dois. Ai! A grande tir de shotgun! Estão os dois! Estou caído ele! Boa! A grande tir de shotgun que o gajo me mandou a mim! Ainda me mandou a mim, antes de morrer. Eu não tinha shield, não tinha nada. Já dá. Vê se tem shield. Tem, roxo. Deixa-me curar. Temos de buscar ali ele! Já foste! Já não dá? Está aqui um ao lado. Responde está mal porque ninguém foi buscar-me. Ninguém foi buscar o chip, meu. Não! Não! É isso que eu estou a dizer. Pois não! Estão ali aos tiros. Então, bora! Vamos aqui! Estão aqui aos tiros já! Espera aí! Espera aí! Estou sem nada! Aqui duas equipas, eu acho! Eu sei que estão ali, eu acho! Tá bom! Eu acabei com um no chão. Eu acabei com um no chão. Eu tenho que ir pelo lado direito, cuidado! Vão salvar este, espera aí. Já estou a ouvir o gajo. Eu acabei com um no chão. Estão a ouvir! Estão a ouvir. Estão a ouvir. Está aqui a que eu estou a ouvir! Estão a ouvir. Estão a ouvir. Estão a ouvir. Estão a ouvir. Estão a ouvir! Estão aqui ao lado já. Estão a vir por trás, não me engano. Foda-se. Estás aos tiros com eles? Estava. Estava aos tiros. Eu vim à volta a ver se os apanhavam por trás. Ui, tenho de fazer isso. Vou morrer. Já foi. Eu vim à volta. Fiquei super lento. Vamos chegar, já estão aí. Não sei. Estão dois, pelo menos. Já fui. Como é que eu fico lento? O que é que eles me atiravam para ficar lento? Acho que foi o problema. Não, não, não. Fico a andar. Tipo, é de coisa. Foda-se. Fiquei ao meio dos mísseis. O teu bombardeamento. Foda-se. 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 Fui criado na igreja católica. Sim, claro. Só sei aquele de... Ai que me dói o roblo. Pois, isso é abusado, não é criado. Foda-se. 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 Aideo. Aquele capacete azul, lado a lado, está aqui outra aí. Fiquei com a Error, espetáculo. Não envi uma. Ah, mas a minha já vai fora. Ui, mochila amarela, top. É, acho que queria. Onde é que estava a ser na azul? Estava aqui neste sítio. Podes ir para lá através de uma corda cruz. Fiquei com o pessoal. Primeiro sangue, parece como a vitória. Eu tenho que tirar esta erva, isto é uma bosta. Ui. Bem, está com um loot de zorra aqui, mano. Dois shield roxo, mochila amarela. Não posso queixar também. Skull Pearson? É para wingman. Se tivesse uma wingman, acho que há uma sniper qualquer que também leva isso. O pessoal tem que tirar o novo kill leader. Eles são demais. Fila azul. Level 2. Shillipsis. Shillipsis. Fila amarela é quem é ali. Top do jogo. Se eu morrer, o gajo vai ficar bem foda. Não estou muito mal equipado. Não é, aliás, nenhum de nós. Está por ter um chilo em condições. Estamos dentro, praticamente. Este shield roxo enche a barra até o nível 4 como o amarelo. Fila roxa. Level 3. Ok. Está ali, olha, não lupa. Extended heavy mag aqui. Level 2. Super. Só que é minha armazita. Qual é? Fazer estar veja. Speedfire. Speedfire, sim. Eu só quero livrar-me da erva. Que foda. Mochila roxa. Também? Ah, mochila. Pensei que era o shield. Preciso de um extended light. Olha, estamos-nos a separar muito. Hum, eu sei. Mas isso sou eu. Ui, a minha arma preferida, meu. Estava ali a... Não. Podemos ir por aí. Podemos ir por onde tu estás a ir. Por onde eu estou a ir? Não. Onde eu estou a ir, não. Vamos ir aí à volta, procurar uma antena. Só para fora da zona. Ah, ok. Ou se for. Mas não há nada coisa aqui. Ah, quer dizer. Eu estou a ir para a zona, tu. Pois. Já estou a ir ter conta. Isto mesmo pode a vocês. O que é que é o pai? Foi um drop? Foi alguém a fazer... Eu mandei o meu decoy. Mandou um decoy. Eu preciso de uma mira para a sniper. Já passei por uma, se queres saber. Agora estou a vir uma nave qualquer. Fazer revive aqui ao lado. Aham. Mas é longe. Não, por acaso não é. Cuidado que eu me moí. Devem vir aqui depois. Vão passar aqui. A gente pode ficar aqui. Ah, estou mais contento com esta arma. Então, só a metade do esquadrão está mais resta. Atenção. Há um novo líder de defesa. Atenção. Há um novo líder de defesa. Atenção. 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 A defesa de defesa foi eliminada. Cuidado aí, oh ruim. Que eles fizeram um rebai a bocado. Não sei se não virá uma equipa daí. Atenção. Deliverar o pacote de cuidado. Veja. O pacote de cuidado está na entrada. Ou desse lado ou deste. Ou deste. Olha, espetou-se que eu estou a parede morreu. A minha mira até muito voltaria. Estão ali miras, se alguém precisar. O que eu tenho? Ninguém viu o meu decoy pelos bichos. Está aqui. Enquestrado a parede. Eu sei. Estou aqui. Eles não viram. Até a mira igual ao que eu tenho é 3. Estamos a sair da zona. Vamos lá. Vamos lá. Vamos explorar por aqui. Olha, vamos para o balão. Digo eu. Quer dizer, o tempo de ir para o balão já íamos para a frente. O que é que vai acontecer para aqui? Não vou. Estou aqui a pecar de do balão, meu. Pelo balão. Estamos a separarmos outra vez. Vou apanhar o balão e saltar para cima de vocês. Com jentinho e cheio de lugares. Vai vir gente por aqui, de certeza. Procura de mim. Ao longo. Cuidado que agora vão praticar sair com zona, de certeza. Por fora, só há miras grandes. Renda 2. Começando a cumprir. Vai bambuzo! Você não é mais base, são as miras brancas não há um. Tá aqui gajo. Viste-os mesmo? Não, mas ouvi a nave lá. Podemos é passar aqui pelo subterrâneo. Acho que vai para lá. Não, não vai nada. Foda-se. Vai para o sentido oposto. Mas é mais lá. Onde é que é a zona? Hum, merda. Eles estão aqui fazendo alguma coisa. Meio ainda tá lá. Eu posso ver se você está aliいうことou que tem outra coisa. Eu não sei como é que eu tenho que ver se eu tenho. Porque eu tenho que abrir a cumprir a caça de rua antes. Eu vou falar da vir aqui mesmo. Tenho aqui nessa casa pra eu iria-me. Ai veio lá dentro. Lá dentro do seu lugar de um caça. Você tem que ver lá dentro da caça. Aqui é o seu lugar. Olha lá dentro do seu lugar. Você tem que ver lá dentro do seu lugar. Você tem que ver a coisa do seu lugar. Vai vir aqui na casa... ... ... Será que? O meu Dicol desfaz-se como uma merda. Nada. Os gajos são gajos para estarem para aqui, não? Não sei, mas se não disparar um Prodicol não é para nós que vamos disparar. Siga. Aqui foi onde acabou o jogo da luta. Quando morremos? Acho que já nos devem ter visto, mas por isso tenham cuidado. Estas casas são... Oh, hai Dicol! Fico sem Dicol na água. Já estou a ouvir. O que queres? Estás muito longe de nós? Um minuto até que se feche. Renda perto. Vamos aproximar-nos. Pode ser algo bom ali. Uma mira! Uma mira normal! Está bem? Pelas casas aqui que já vês? Se não puder ser merda ao mundo. Que uma! Um minuto até que se feche. 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 Vamos indo. 30 segundos. A reina está fechada. Você se fechada, Bambu. 30 segundos. 1 minuto, por favor. Olha aqui uma mira roxa, não queres? Era uma normal, o roxo era a que eu tinha. É, essa é três vezes. Essa era a que eu tinha, o que eu não queria. Oh, raio do hamster, foda-se. Digital Threat? Digital Threat? O que é que faz a Digital Threat? Consegues ver através do fumo, como eu mando fumo. É, tenho medo daqueles cintos. É, tenho medo daqueles cintos. É. Eu tenho que estar em cima deles. Tem um botão a vir gás. Onde? Eu vi aqui assim um zipline. Ok, para o lado esquerdo, vamos ver. Puxem aqui do lado esquerdo. Puxem aqui do lado esquerdo. Ah, penso que estará aqui. Mas viram os gás ou não? Eu vi, mas devem ter visto até mim. É, está ali. Um. 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 Onde nós estamos? Está saído aquele. Está sem armadura. Vamos, vamos, vamos fazer rastreados. F***-me, meu. Que estupideira. E aí? Vamos dar tiros. Ah, dois gays aqui. Aqui? Estão a fazer rastreados. Bom, estamos a fazer rastreados. Ando junto. Out, out, out. Outro. Come and revive, meu irmão. Eu tento de revive, mas tenho de procurar. Ah, já está. Espera aí. Estão todos mortos? Estão. Mas tem os três. As tuas três. Eu juro que tinha pensado que tinha feito noco. Não é nem que está a precisar de mania de sangue aqui. Estou a ouvir passos. 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 Estou a ouvir passos. Passos. Pássaros. Um, dois. Quatro, quatro. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, um, dois. Dois down. Mais, não há mais? Não. Morto. Há mais já? De aqui para cá. F***-me. Ah, esses mísseis é que põem bem lento. Ah, que estupidez. Quando eu disse que está a vir aqui era para mim, não é? Mas sem dizer para onde? Tipo, que direção é que eles estão a vir? Senão não sabíamos para onde apontar. Olha, os outros estão aos tiros, devíamos ir. Olha, já só está uma squad. Bora, bora. Está aqui uma ziplã. É, mas estás aí sozinho. Ah, shields, shields, shields. Olha, eu só sei que vinha para a zona. Estou sem. Mas acho que eles estão para aqui. Estás a falar para quem? Para o ruínio ou para mim? Para o ruínio? Ruínio. Ruínio. Isso vai te dar boa danos. Isso vai te dar boa deixar danos. E agora vais ir para o outro lado. F***-me. Onde acabou? Vias ter vindo por este lado, fases pelo lado contrário. Vias ter vindo pela zipline como a gente. Os gás devem estar aqui neste túnel. Olha aqui, olha aqui. Ai, aquele está todo furado, meu. Olha, furiu da armadura amarela. Eu sei. Agora vem um para mim. Reloadando. 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 Estás a matá-los todos. Eu só matei. O gás já estava no chão. Os gás vão estar aí dentro. Os gás vão estar aí dentro. Os gás vão estar aí dentro à espera, Agostinho. Eles estão nas casas, bro. Certeza. Estás ali. Guess what? Nós somos champions. Pô, que mataste? Não me deixaste... Eu só lhes dei dano. Eu quero ver o dano que eu dei e o dano que tu dei. Ah, eu dei bastante, pá. Tu vais ver que eu dei bastante. E a saída amarela, da armadura amarela, escorri... Pá, espremi o todo. Eu se matei alguém foi sem querer. Não é para isso? Olha, fiz quase tanto dano como tu e só fiz um aquilo. 90 de danos, Rui. Hã? 90 de danos. E foi, pô. E foi champa. Não, o que me interessa é ser champa. É champiñol. Por acaso é a segunda vez que me acontece. A granada aí de fumo foi muito bom. Foi, o gajo me deu a granada e eu fiz rush, ele tentou fugir graças ao fumo só que eu já estava a ver. É bem jogado. No rules. Great scotch. Eu acho que o ruim é o nosso decoy. É o nosso decoy. Exatamente. Vocês não precisam de mais nada. Têm uma mina e equipa. Vou ao frente. Não me diga o que foste. Estavas do outro lado ao contrário ou não? Ya. Com o planeta. Estava a tentar flanqueá-los. Mas acho que estava a perder ainda. Foi o que eu fiz no jogo anterior. Correu mal. E só me estou a ver a mim. Oh Pais. Às vezes acontece. Ya. Mas eu estou a ver a ti em terceiro. Ya. E não vejo ele. Ou ruim. Ele já entra. Já sei. Não estás a entrar ruim. Tio. Estou a entrar. Já. É os bugzinhos do jogo. Victory. Champignon. Vamos experimentar o Wraith. Ou não. Foda-se. Agora já mais tarde. O teu estava com atraso. Ah ok. É que eu não escolhi nada tipo. Ok. O teu campeão. Aia sozinho. Cadê os porcos? Pois. Eu não. Minha lógica apareceu lá. Fiz nada mesmo. Eras da equipe. Eu apoio moral. Então não é? Não é. Caraca. É aquele gajo que vai à frente. Leva dois tiros e ainda se rio. Suiu? Aham. Suiu. Suiu. Pá. Ali para os sítios daqui de trás já foi muito. Gente. Ainda estão 21. Mas vão agora todos ali. Ainda estão 21 gajos. Pá. Vamos ali ao bunker. O mercado deve ter muita gente. Podemos tentar ir ali. E... Seguem o líder. Temos uma equipa a nossa esquerda. Temos uma equipa a nossa esquerda. Temos uma equipa a nossa esquerda. O gajo já diz uma cena quando é o First Blood. Que é FMGs always go first. Mas o que é que a galera quer dizer que... Não sei. FMGs? Que é que é FM... Não sei. Females. Não! Uh! Speed fire já! Eu não curto descer. Está lento, está desesperado. Olhe, matei sete há um pouco, só para tu saberes. Está bem. Estou a dizer que... Ah, não, não, não! Agares aqui! Help! Aqui onde estou? E agora que eu tenho este alternator e não tenho absolutamente nada, estás a meter-te com eles. E eles estão quase sem. Um no chão e dois em cima de mim. Boa notícia! Estou debaixo! Estou debaixo do inimigo! Boas! 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 Me dá dois! Me dá dois! Boa! Mais um! Duas alternator! Acaba com ele, se for preciso. Precisa ir aí? Oh, claro! Então! Ui, para aí! Está aqui! É só que leve duas alternator! Aqui, aqui! Minha! 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 Oh! Estou fudido! Agostinho, eu marquei-te, pá! Estou de morte! Ruim, quando vês porrada tens de vir logo o ponto! Estou fudido contigo! Mas eu ia! Só que era sem armas! Continuo! Tenho duas alternator! Pelo menos é aqui ao lado isto! Era o que eu tinha? Kiss Keeper, pode ser! Um 600 também pode ser! Olha, não pegues ainda o meu loot! Mas eras tu? Ah pois! Tinha! Um deles está aí! Fudido! Tenho que largar a tua arma! Vejo o desenho na minha caixa, caralho! Pó! Isto ficou pressa! Peraí! Vou largar esta merda! Droga! Mas bem jogado! Fuda-se! Não batei nenhum assim! Já tinha deitado uma abaixo! Vai à tua caixa, meu! Qual é que é a minha? É de trás! Ah, ok! Obrigado! Não era esta! Não era esta! Era aqui! Era esta aqui! 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 Te deixei o tempo, 600 à frente, que era para tudo! F***-me! Ah, aqui outra onde eu estou! Temos diferentes leps! E shields! E sh**-me! Esta Shotgun é que há um abuso! Té! Estão no início, mas... Enquanto os gajos não têm shield... Olha, os gajos já tinham lootado esta zona toda! Ai, há skin do gajos e é muita louca! Mas... Conseguem ver-me? Não! Não! Só me é que não me saem skins desta! Mas consegues ver a skin? Estás conseguindo dele? É, quando tu apanhas uma arma de um gajo, ficas que a skin dele! Mas está aí! Mas está aí! Qual é que é a tecla? É o B, não é? Para ver a arma! V? Não! É o N! N! Tubo de lado e não sei o quê! É! Para aí um bocadinho! É! Onde que estás? Foda-se! Eu não te vi! Aqui! Está fixe! É tipo camuflada e até uns tubos! Está louco! Mas não te mexas, cara! É! Está fixe! É lendária! Eu tenho uma lendária da Sniper da G7! Eu também tenho uma lendária de uma pistola daquela! É! 45! Olha! Gajos! Obrigado! A Borda é o Sunstorm! Está a Noc! Atrás, atrás! A Noc! Está a Noc! Atrás! Quem saiu do meu lado, do meu lado? Está tudo, está tudo! Não! Não! ! Já foi! Já foi! São todos que foram jogados. Que susto! Por acaso foi... que suar. Caralho, ao menos agora tenho para aqui. Munição coisa mais a cabo. Não tenho as shields. Vocês não têm grandes shields não. Não tens o teu drop. Deves ter o teu drop. Não sei o que é isto. Pai de fudeu, não é isto? Se eles vê lá sabem que eu sei. Olha, estão a partir de geral tem. Mas não há nenhum de... Ou não, é a Care Pack. Care Pack. Agora tenho de procurar aqui os shields. E um colete. Não há nenhum de shield? Eles colocam assim coisinhas para carregar os shields. Onde é que estás? Estás aqui. Onde é que estás? Estás aqui. Onde é que estás? Olha, este aqui já é em rival. Olha aqui. Nesta direção. O que é que está a ouvir uma... Minha voz outra vez indo aplicada? Será... Foi coisa que 30? Vai, eu estou a ver este trim. Não estou no YouTube a ver. Eu acho que apareceu por aqui, levou o revive. Um cara que tenho três balas na piscina. Eu também tenho três na minha shotgun, agora que estás a dizer isso. Shotgun tenho 64, se quiser posso estudar algumas. Podia estudar, é muitas a mais. Mas faz de luta aqui que já apanhas certezas. Quero um escudo, meu fuleiro. Ah, acho que vi as. Onde? Vem? Estão ali na zona do... E acho que estão a vir para aqui. E acho que já me viram. Não, não, já está a correr sem arma. Ele estava aqui em cima. Já tem um portal lá. Tem, tem. Quer ir lá? Vamos entrar e sair. Bora, bora. Bora, entrar já os três para o portal. Não, eles estão a ficar fora, eles estão cá fora. Pelo menos estavam, estavam aqui à volta do portal. Estão aqui, estão aqui, estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Olha, shield amarelo já foi-se. Está outro equipo. Ou é outra equipe? Já. Já me matei um. Então... Knockdown. Atras aqui, atras aqui. Do meu lado, do meu lado. Eu sou-me se filha de puta... É cor-me do... Outro, outra equipe. Outro equipe. É outra equipe? Pareceu-me. Mete o teu robô, se achou. Outro equipe. Aqui é um Phoenix Kid. Oh, eu quero ir buscar é aquele, meu. Espera aí. Aquele ali à frente tinha um escudo amarelo, se não me engano. Se não era escudo era capacete. É, escudo. Pumba. Muitas graças, amigo. E o meu é... O meu é... O meu é azul. Para que eu não tinha nenhum? Não tinhas nenhum tu? Só tinha o amarelo. O... O branco, qual é este? Está um gajo, está um gajo. Trás-me, trás-me. Foda-se, eu olhar para os settings. Cone. Um aqui. Foda-se, és uma estoupa. Foda-se. Onde? Aqui, a mim. Acabava comigo. O meu corpo? Lá fui. Foda-se. O gajo não morre, meu. Esta aqui dentro, se arranca aqui. São dois. Se puder lhe manda a granada. Está a soro, um gajo tinha... Ui, estás foda-se. Vai lá com o missile? Bom, já estás bem lento. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Foda-se. Estava todo lento. Não conseguia mexer. Estava a destruir. Os gajos já apanharam. E é muito tempo. Ficas lento. Muito tempo. Ficámos muito tempo parados no mesmo sítio. Este jogo não pode ser. Estava a dizer que ficou muito lento. Desses mísseis. Fica mesmo muito tempo. Ficámos muito tempo parados no mesmo sítio também. Pessoal. Vou fazer aqui um break sim. Já aqui venho. Até já. Até já. Bem, mas os tiros que eu espetei aqui é um dos gajos de amarelo. Com um colete amarelo. Não. Está aí. Está aí. Está aí. Está aí o diabólico. Parece que a gente está a ouvir. Ele está a fazer feedback. Quê? Estou a fazer feedback? Estás. Queres vir jogar connosco? Posso ir. Vou ver. Entra aí. Vou só buscar a água. Eu vou passar a água para quem não sei curiam você. Parei que será com o ór Lilo Caillão. Terem alguma coisa até o Lilo Caillão. É muito problema. Tem problema. Tem problema. Tem problema. É bunları que eu fico de sela. Tere tim enseñ Férias kamotávara. Se não olha vou aproveitar vou falar um cigarrinho também, vim já. Bora lá que este também vai ser para aí o meu último jogo que eu faço. Tens é que variação é do feedback? Ah pá, e é porque eu troco de fones, estás a perceber? Mesmo que nem os tenho por abuse de outro não. Porque já são muitos anos a usar headphones e tipo te faz mover a cabeça por cima, estás a ver? Quando as vezes estou tipo só navegando o PC. Ah, então usas uns de meter no ouvido, não é? Tipo é estranho, parece que me faz ver o cabelo. É esquisito porque o cabelo não dá, entende? Isso já me aconteceu mas isso era assim, isso acontecia por causa dos fones ficarem a empurrar o cabelo numa certa direção. Se eu puseres de trás para frente, já de trás para a frente para não ficar a f... Pelo menos, a mim acontecia a mim. Comvidei. Um grande recado, inclusive. Pode-se entrar. Hã? Outra vez este bug estúpido. Qual bug? Não, tipo está aqui do lado direito para fazer a sept e não deixa a... Mas não consexas fazer joint, tenho isto a verde? Não, não. Isso eu sei. Sai deste. Sai. Não, já estás. Falta o canoas. Vou chegar ao computador. Força. A CIDADE NO BRASIL Foda-se... Nem sabes o que é que vamos dizer aqui? O que é a minha casa? Caiu gelo de cima de um telhado, fodeu um vidro da longa... Sério? Tu moras mesmo? Estava a ver gelo... Em Portugal não está a tempo de gelo... Mas não eras tu que estavas na Córcega ou o que era? Não, não, não... Já... Porque havia um gajo também que era o Jota, qualquer coisa... Estava lá na Córcega... Jogava aí com o nosso Battlefield... Tu também jogavas Battlefield? Jogava já... Estive em Portugal desde que nasci até... 7 de janeiro deste ano... Então... Já conheço muita gente na Suíça... É... Joga aqui conosco... Estás onde em Zurique também? Não... Não... Tenho Lachou de Fonte... Que nome? Lachou de Fonte... Lachou de Fonte... Lachou de Fonte... É... Você é que é Flato francês? É... Havia um gajo que chegava a Battlefield connosco... O Borges... Não sei se... Não lembro... O Borges não... O bicho... Sim... Também conheço... Ele está aí... Está a trabalhar no CERN... O CERN é o quê? É aquele centro... Ele é bombeiro... CERN... Ah... Pois é... Eu cheguei a falar com ele sobre isso... O CERN é aquele centro de investigação... Científica... De... Partí... Chama-o... Clé de Deus... Que é um complexo enorme que apanha... França... Suíça... Ok... Estou a ouvir mal... Estou aos cortes... Estás-me a ouvir... Agora está melhor? Estás... Isto é um complexo enorme... Isto apanha... Acho que apanha tanto a França... Como a Suíça... Sim... Que é o que ele faz mesmo? É bombeiro... É bombeiro... Isto é um complexo... Isto é um centro de investigação científica... Sim... É... Na área da física... Ah... Estão a descobrir partículas... Acho que... Acho que o que eles querem descobrir é mesmo a matéria... Matéria negra... Ou o que chamam matéria negra... E a anti-matéria... E cenas assim... Não dá isso... Ah... Não viste o... O filme... O... É o código da vírgula... É o código da vírgula... É o código da vírgula... O que eu ia dizer? Eu já vi... Angels... Angels e demônios... Sim... Acho que eu ia... Mas já não me lembro... Já foi tantos anos... Pronto... No início desse filme... É passado na Serna... A investigação que eles estavam lá a fazer... Basicamente... Eles estão à procura... Eles estão a querer... Estão a recriar... A tentar recriar... O... O início da vida... A partícula que deu início à vida... Na terra... Ponha... Estou pronto. Isso é um complexo enorme, ele é lá bombeiro. Não sabia. Ele era bombeiro cai e foi para lá como... Isto faz parte do pecado francês. Ah pá, acho que sim. Porque é muito perto de França. Eu também estou perto de França. Pois. Estou aí a 10 minutos. Pronto, porque ele vive na Suíça, mas o quartel que ele trabalha, acho que fica... O quartel dos bombeiros onde ele trabalha está em França, já acho. Porque isso apanha a França e a Suíça. Isso é enorme, isso é um sítio enorme. É nos Alpes? Não, não é nos Alpes. Aqui eu acho que é. Isso apanha a França e a Suíça. Não faço ideia. Não faço ideia. É o CERN. Onde está o CERN? É o que eu posso dizer, é só isso. Sou a sua cidade. Não sei. Tens de ir ao mapa ver que eu não sei. É, eu conheço mais ou menos aquilo. Tens de vir ao mapa, vou dizer. Mais uma mapa e escreves CERN. Ah é mesmo CERN que se chama aquilo? É, CERN sem E. S-E-R-N. Então deixa eu ver. Dá tempo. 06'7'' 06'10'' 06'26'' Implendor! Então, que a França, Mas tu vivias na França. Vou fazer aqui um lootzinho nestas casas, nesta ponta. Vou por aí. Vais passar ao Straight, mas vai sem caixa atrás dele. E aí, estão gajos aqui, esquece. Volta para trás, volta para as casas para o pé dele. Ele tem lá boa gente, para o pé dele. Tem? Epá, mas nós aqui também temos gajos e não conseguimos chegar às armas a tempo. Também não tenho nada para me querer. Tem uma pistolinha. Também eu. Está aqui uma festa nesta zona. É um cabrão no shield. Tenta a subir o outro lado. Mas acho que já me viram. Estão a ter uma barra. Ai, tinha uma caçadeira, já fui. Está em cima? Sim. Tinha uma caçadeira agora. Não estava nem à espera. Não deu-me um balazo. E o... Já ganharam mais? Não. Dá para eles. Lá para ele. Depois de chegar lá, não tem uma caça de um rumo. Não estão me atingindo. Estão me atingindo. Estão me atingindo. Eu estava com ele. O que é isso? Esquece-se. Era o camarada deles. Esquece-se de cargar a arma. Eu só ganhei aquela arma de merda, foda-se. Oh, eu tinha uma sniper. Tomei. Eu caímos mal. O que é isso? Foda-se. 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 Isso acontece-me também. As vezes é os bugs. Os buros. É o ultimo mesmo. Amanhã tenho que acordar de manhã cedo. Ah, não me aguento, pah. Fico mal. Eu levanto mais 6 e tal, mas... já tenho que dormir para menos no mínimo 7 horas, senão... ando o dia todas as cabeçadas. ... Introducing your champion. Better find me before I find here. Através, é um... Alex, não escolhes um sítio kamikaze. Kamikaze ali, supostamente, não deveria ir ninguém. Não sei para onde é que eu vou agora. Jesus, 15, 12. Está ali. Está ali gente para lá. Não, vai, 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 não é para lá, não é para lá. Só se fôssemos aqui à direita. Puto, não é que eu vou vendo. Estão por baixo de nós, uns poucos deles. Tão aí? Não, não. Todos fiquem sequer cagassem por aí. Se cagassem aí, eles iam chegar antes de nós ao luto. Não estou muito mal. Estava para um robô. Fostou cute. Foda-se, isto é tão lento a correr. Foda-se. Está com lento. Não, não. Estou bem. Diz-te que formatei o... Aliás, o Roberto. Formatou-me o PC. Mas isto é a LEGO dos servidores. Não, eu nem dos servidores não tenho. Estou bem. Agora, teve um bocadinho ali. Olha, só tenho miras. Tenho uma arma. Agora, eu já apanhei não sei quanto aí. Já foste aqui ao avião? Há nada lá que chamas. Não. Estamos já muito separados. Extended light mag aqui. Level 3. 3. Também disse que eu estava a precisar, por isso. Caralho, estou a apanhar esticões. Estou aí a que se passa. Eu tenho uma arma do cocó, do cocó, do cocó. Vou deixar aqui uma coisa no chão. Não sei se vai servir para vocês ou não. O quê? Tem uma corda aqui. Seleche fogo. Querem ir ao outro lado, num instante? Quero ficar juntos com vocês. Tem aqui uma corda. Tem uma corda para irmos ao... Não sei se está lá já. Vamos logo ao outro lado. Querem ir para aí. Aí está a corda, não era aqui? Agora já não era aqui. Era ali em baixo para o outro lado. Para aquele lado, onde a gente está a ficar atado. Vamos para lá, não é mesmo? Vim a dar aqui. Eu já tenho todos os fielos. Vou deixar aqui para armadura. Eu já estou aqui. Não tenho os fielos. Aqui Mas lá sim mal Aqui Espiralaria para ir Vai cair aqui um drop Estão gajos, estão gajos E eles vão a drop Já doei e tico vocês Apertam-me ai Há um atrás de mim Dois Um knock Ui O que é que estás fazendo? Está em cima a gajos até Tá Só isto, meu Estão Estão mortos Estão mortos Caiu aqui perto Sim Tem aqui um capacete azul Carregador para... Não há, não há para aí nenhum deles Tem carregador Carregador light light Extended, desculpa Estão em cima a gajos Tem aqui um Extended Heavy Mag Não é Heavy, é normal Minha com curar, espera aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Claro. Tem aqui um X-Andre Mag. Level 3. Também quero. Criar ao outro. Aqui não foi isto? Foi. Não. Não tudo. E o J-Gastro. Depois não. Está aqui alguém? Eles não viram foi as alas todas. É, eles não viram foi tudo. Não se chatearam aqui. Pai, já estava a ter um bocadinho. É a primeira zona, caralho. Foda-se. 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 Vou... Foda-se. Grande mira. Temos que ir para a zona agora. Não tenho a minha arma. Foda-se. 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 É ouvir abrir caixas. Fui eu. É do outro lado, não é aqui. Não, é aqui. É do outro lado. Para trás. Vamos passar por aqui, por este... Mas, caralho, eles estão na zona. Nós, para o outro lado, vamos ficar entalados. Mas, vamos continuar por aí. Por aqui. Vamos apanhar... Está tiras em todo lado. Ah, não. Tem seis esquadros. Novo diretor. Próximo de ser eu. Acho que vem um gajo ali. Deixa-me lançar a decora. Aqui, na outra casa. Foda-se. Foda-se. Não, não. Não. Atrás. 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 Ninho. Esse gajo de dois tiros, já se tomou. O cara. Tem que levantar sem shield. Vamo para casa. Vamo para casa. Vamo para casa. Vamo para casa. Ih, é que o caralho. Já estou. Está dando a week depois. Já foi ele. Soda-se. Foda-se. Vamo para casa. Vamo para casa. Ah não, está aqui atrás da rocha, está a vir para mim. Mais para casa? Talvez, eles estão a vir e estão em vantagem. E há mais equipas aqui. Estão lá ainda, mataram o meu decoy. Onde é que estás? Estão em cima do telhado, mas estão mais equipas atrás. Estão ali. Estão aos tiros com o outro. Ou és tu? Não era eu. Cuidado, vai para cá, vai para cá. Temos que ir lá. A gente aqui não faz nada. Ou vamos lá... Bora, vamos lá aos túneis. Estes estão lá os tiros que eu trouxe os gachos. Foi isso mesmo. Estes estão mesmo ao pé do meu banner. Ai, este gacho tem uma pontaria desgraçada. Matou-se? Não. Matou-me agora. Já foi. Tentou-me agora. Estes estão ali. Estes estão lá. Estes estão fazendo. Estes estão ali. Estes estão lá. Estes estão ali. Estes estão aí. Iamos ter ido logo onde eles estavam acho Estão os tios contra aqueles gajos ali à frente Acho que já acho que pensam que saiu Estão os atos Estão os atos Estão os atos Estão os atos Não te vai servir de muito Dá para fazer Dá mas vai longe Sei que ele consegue Firmar meu jeito Estão os atos Estão os atos Estão os atos Estão os atos 45 segundos até que o ringue feche E ainda estou falando E ainda estou falando Estão os atos Estão os atos Estou a ouvir um gajo ali. Vai cair um drop lá em baixo. Eu sei, eu vi os gajos. Tia, longbow... Os gajos estão para ali. Aqui para ti cala-te. É melhor que não meter nada. É melhor que não meter nada. Vou ter aqui mais umas armazitas, se é preciso. Não havia outra caixa. Tem uma amarela lá em baixo. Eu já estou para ali. Uma das quadras. Não, mas apareceu-me de ver aqui quando tu vinhas a subir. E acho que fizeram uma riverba outra. Estás, estamos tremados. O que vamos fazer? Está ali. Parece que estava aqui outra caixa. Os gajos já estão na zona. Os gajos chamaram caixa ali. Está bem. Está aqui um colete roxo. Estou a vir um. Um despaço. Outro. Três. Mas estão a vir? Eles já me viram. Baza, baza, baza. Onde está dentro da zona primeiro? Caga, caga, caga. Tira aí o armador todo do gajo. Caga nos gajos. Anda para dentro da zona primeiro. Recua, recua. Estou a recuar. Estava em cima de tudo, eles estavam em baixo. Estava a brincar. Estão aqui outros gajos. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Estão aqui. Outro lado, direito. Direito. Deixa-me passar a frente. Por dentro da tua armadura, não é? Está a knock? Oh, trouxe o meu filho. Está morto? Está. Faltam os outros três. Estavam lá em baixo? Estão a vivo. Esconde, 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 esconde. Estou a carregar. Onde é que tu estás? Como os meus decoys todos aqui. Merda! Foda-se, quase deitar um a baixo. Ah, merda! Também eu. Está aqui. Já sei. Eu não sei como é que este gajo conseguiu, mas não sei como é que este gajo sobreviveu, eu juro-te. Acabou, bem-te. Esse segundo não foi mal. Não. Bem, eu vou basar. Vai, fique bem. Vai, vamos lá. Obrigado.